Olá, bem-vindo ao RegulaRN. Nesse vídeo irei ensinar como se cadastrar como integrante NIR. Primeiro, acessamos o Sabiá com o CPF ou e-mail cadastrado, colocamos a nossa senha e clicamos no botão em laranja Entrar. Se não possui cadastro ainda, clique no link logo abaixo, cadastre-se. Seja bem-vindo. Clique no botão azul logo abaixo em Continuar. Vamos concluir agora o seu cadastro no Sabiá. Clique em azul para continuar. Informe o estado em que você mora. Informe a cidade que você mora. Informe sua profissão. Informe sua última formação. Informe sua área de conhecimento. Informe onde se formou. Em seguida, informe se já está formada ou se ainda está cursando. E depois informe o período que se formou. Pronto, você está cadastrada. Vamos clicar agora em voltar para o RegulaRN. Clique em Cadastro Integrante NIR. Este aviso informa que agora você irá se cadastrar como integrante NIR. Para isso, clique no botão azul Confirmar. Clique em Entrar com o Sabiá. Este aviso informa que você não possui perfis ativos ainda no sistema. Clique em OK. Clique em Cadastro Integrante NIR. Observe que no lado direito apareceu uma notificação informante para realizar seu autocadastro. Preencha seus dados. Observe que alguns dos dados já foram preenchidos devido ao seu cadastro no Sabiá. Informe o número de seu telefone, seu CEP, o número de sua residência. E informe a qual unidade você pertence. Depois clique no botão verde Salvar. Pronto, esta é a sua tela inicial. Se você possui mais de um vínculo, basta clicar em Alterar vínculo. Escolha seu vínculo. E aperte no botão verde Iniciar. A esquerda, nós temos o botão vermelho Cancelar. Em cima, o menu Início e Leite Covid. A direita, embaixo, nós temos o botão Iniciar. Escolha seu vínculo. E clique em Iniciar. Pronto, você mudou de vínculo. Aparecerá uma notificação informando você. Agora, você pode realizar uma nova solicitação. Iniciar sua vínculo. Legenda Adriana Zanotto